A Rainha Xuxa aproveitou esse tempo que estamos em casa para escrever sua autobiografia e, de quebra, mais quatro livros infantis. E todas essas obras serão publicadas pelo Globo Livro, com quem acaba de assinar um contrato. Duas obras infantis e um livro de memórias devem ser comercializados ainda esse ano. O dinheiro arrecadado com as vendas vai ser doado para instituições de caridade.